Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Beth Cardoso do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária. Estou muito feliz de receber vocês para essa segunda aula do minicurso ministrado pelo Everton Duarte. Nós tivemos a primeira aula na quarta-feira e hoje teremos a segunda aula, a segunda parte do minicurso Transcender as Fronteiras Dominantes por Meio da Literatura Nigeriana nas Aulas de Inglês. O curso está sendo todo gravado, vai ficar disponível no canal do YouTube do nosso programa que é arroba literatura.pocsp Então também, boa noite para quem vai estar acompanhando a gente em outro momento. Eu já fiz uma apresentação do Everton na primeira parte do curso, não vou repetir essa apresentação e vou imediatamente passar a palavra para o Everton, porque ele tem muito conteúdo. Hoje nós vamos fazer uma viagem, um mergulho pela literatura nigeriana, especialmente a literatura contemporânea, me parece, não sei, acho que é por aí que a gente vai. E estamos todos bastante ansiosos, você nos deixou com água na boca na quarta-feira para mergulhar nessa literatura. Boa noite, Everton. Obrigada pela sua dedicação e pelo compartilhar seus conhecimentos aqui conosco. Já te passo a palavra. Será que eu falo agora da lista de presença ou vou esperar dar uma horinha de curso e faço essa intervenção? Pode ser, Everton? Pode, perfeito, Beth. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas que nos acompanham novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso minicurso. Nós vamos começar hoje a nossa segunda aula com uma música, né? Já que a gente está falando tanto em transcender essas fronteiras dominantes por meio da arte, da literatura, tem uma música nigeriana, romântica, muito bacana, que a gente pode trabalhar em sala de aula, que tem como título You Are My African Queen, né? Você é a minha rainha africana. Aí a Nathanaela vai passar gentilmente para a gente. Aí a gente acompanha a melodia. Ok, então já dá o play agora? Por favor. Sem problemas. E aí A Nathanaela vai passar gentilmente para a gente. Nathanaela vai passar gentilmente para a gente. E aí 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 Obrigado Nath Nada melhor do que começar né gente já no clima com uma música de Jeriana né Eu vou compartilhar agora os meus slides com vocês E aí E aí a gente já continua Eu vou fazer o seguinte como tem alguns que não estavam aqui no primeiro dia né Eu não vou voltar porque tem muito conteúdo mas eu só vou mostrar né os slides só pra gente ir fazendo um percurso até mesmo pra gente né se E aí E aí Aí eu falei um pouco do minicurso né Que vem na verdade da minha tese Falei do percurso profissional né como professor de inglês não apenas como pesquisador como aluno de doutorando mas também como professor de inglês de escolas particulares públicas E aí nós chegamos aqui nesse esquema a falar um pouco da literatura nigeriana na aula de inglês né alguns algumas áreas que abarcam essa esse objeto de estudo então nós falamos da crítica literária da história a cultura falamos bastante dos estudos pós-coloniais e o pensamento de colonial que são duas áreas assim que eu acho que são bem próximas e que a gente fica um pouco confuso até para diferenciar né esses dois pensamentos e também a educação é claro né com a lei 10.639 de 2003 e preconiza o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas a educação básica E aí aqui nós falamos um pouco é da visão né que se tem do continente africano o que a mídia brasileira e outras também internacionais né o que chega para gente aqui no Brasil que são aqueles estereótipos né que são construídos como a África sendo um continente que só tem miséria guerras étnicas e instabilidade política é doenças de todas as ordens né AIDS fome falência econômica E aí vem o outro lado da moeda né que a gente quase não não encontra né as revistas não trazem a TV não traz ou a informação de que o primeiro transplante de coração realizado com sucesso foi na África né foi na verdade na África do Sul que eles realizaram o primeiro é transplante com sucesso e dentre outras características né turismo lugares muito bonitos praias centro comercial né shoppings então isso a gente percebe que também fica invisível né não não é mostrado essa essa parte nessa imagem da África aí aqui na verdade eu não mostrei essas imagens no primeiro dia do nosso mini curso eu coloquei na verdade na verdade depois mas só para gente ver o contraste né que quando a gente mostra essas imagens por exemplo para alunos né na sala de aula é todos falam nossa é olha realmente tem a parte muito pobre na África e tal só que essas imagens não são tiradas né não foram tiradas do continente africano elas são todas dos Estados Unidos da América e da América e da Inglaterra então olha só como é importante a gente fazer né esse essa comparação porque aí não estamos acostumados né então olha só como a gente fica na nossa mente né essas imagens nossa é pobreza não tem nos Estados Unidos porque lá tem a Disney lá tem a Estátua da Liberdade tem a Times Square bem mas na verdade tem sim só não é mostrado né isso acaba é que fica para outros países né a parte dos problemas sociais vamos assim dizer e aí falamos né da África como um continente é esquecido é poucas pesquisas pesquisas até dois mil é foram realizadas sobre o continente africano é segundo mota como professor de história é ele eu também discutir aqui com vocês o que mota fala que muitos professores de história é eles têm dificuldade também né para ensinar a história da África nos cursos de licenciatura até pelo conhecimento é precário vamos assim dizer né como ele próprio coloca é dos alunos que chegam até a licenciatura que muitas vezes não sabem que Burkina Faso é um país africano é ou distinguir né a história da África da história é afro-brasileira então aqui a gente falou um pouquinho dessas questões depois fomos para a lei 10.639 né como é na verdade obrigatoriedade como dever de todos né aqui o nosso curso é mais voltado para a área de língua inglesa né já que estamos falando da literatura nigeriana na aula de língua estrangeira de língua inglesa mas essa lei ela deixa bem claro que a escola inteira tem que se engajar para efetivar colocá-la em prática no chão da escola né por meio de projetos por meio de atividades né e não somente lá no final do ano quando chega o mês da consciência negra que a gente se move né para fazer essas ações não a lei ela tem ela deve ser é contemplada durante o ano letivo inteiro a cargo de todos coordenação pedagógica matemática história geografia inglês arte e assim por diante e aí falamos também um pouco das diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais né que é para o ensino então da história e da cultura afro-brasileira e africana logo depois da lei o governo elaborou esse documento é com mais informações né assim complementar a lei para mostrar para todos da escola como essas temáticas podem ser trabalhadas e em que locais né não somente na sala de aula como nós falamos mas sala de leitura quadra de esportes em muitos outros espaços né educativos e quais países possuem inglês como língua oficial falamos que no nosso imaginário né de muitos alunos e professores ainda tem aquela coisa dominante de que o inglês só é falado nos Estados Unidos ou na Inglaterra e aí passando por esse mapa onde o inglês é falado né em todos em todo mundo apontamos alguns países africanos de língua inglesa né onde o inglês é a língua oficial do país então só alguns Uganda, South Africa, Nigeria, Kenya, Malawi, Ruanda, Zimbábue, Zâmbia, Botsuana, Gana e muitos outros porque são 20 países que esse continente riquíssimo tem de países falantes de inglês falem como nativo né então nós refletimos aqui sobre o inglês ideal de se ter né cursos de inglês em propagandas isso é muito forte aí eu quero ter o sotaque como nativo né e a gente percebe que o que é é colocado ainda além de ser aquele inglês idealizado ainda é um nativo branco europeu ou norte-americano então isso né novamente vai reforçando né é a ideia é da discriminação é desses países africanos e de outros também da Ásia né que tem o inglês como língua oficial mas que não são reconhecidos por essa comunidade que está aprendendo inglês vamos assim dizer né então a gente tem que estar atento a isso né às vezes passa desapercebido mas a gente tem que começar a ver né ali o que que tem por trás de tudo aquilo e aí falamos da bncc que a o próprio documento ele já traz né ele preconiza que a língua inglesa ela não é mais é posse dos Estados Unidos da América ou da Inglaterra que essa visão né ela já caiu por terra e se não caiu ela tem que cair por terra né porque aí o documento traz que a língua ela faz parte de muitas outras culturas né todos devem ser contemplados por ter diferentes repertórios linguísticos e culturais o que possibilita questionar a visão de que o único inglês correto a ser ensinado ou a ser falado é aquele pelos Estados Unidos é ou pelos britânicos né então esse documento é atual ele já traz essa desterritorialização da língua aí falamos também do inglês com letra maiúscula e inglês com a primeira letra minúscula né conforme os teóricos Ashcroft, Gritz e Tiffin foi um marco essa obra deles para todos que estudam a literatura uma coisa dita pós-colonial né então essa obra de Empire Rights Back né o o império contra-ataca escreve de volta até baseado essa obra eles fizeram baseado no filme né é que a gente sabe do império contra-ataca é guerras nas estrelas né então já para mostrar mesmo esse essa relação de poder né é opa nós herdamos esse inglês e agora nós temos voz né então usando essa língua que nos foi imposta a gente também tem uma voz agora para dar visibilidade para os nossos né então é uma obra fundadora é dos estudos da literatura pós-colonial e dos estudos pós-colonial como um todo e infelizmente não tem tradução para o português então acho que essa é uma das dificuldades né para se ter o acesso mas quem puder é quem tiver interesse nessa área vale muito a pena começar pelo por essa obra tá bom aí é que eu falei para vocês também do sotaque nigeriano e do sotaque americano que é um vídeo do youtube que eu passei para os meus alunos mostrando essa variação linguística e aí falamos também do professor queniano né do escritor Nagugi Watyong a preocupação dele em voltar a escrever é em seu idioma africano no seu idioma nativo né então ele escrevi começou a escrever em inglês e logo ele sentiu essa necessidade de voltar para o povo do queniano né e fala não esse povo todos precisam entender o que eu tô escrevendo então é aconteceu na academia esse debate né nossa então será que uma literatura produzida em língua inglesa em língua portuguesa em língua francesa na África ela não pode ser chamada de literatura africana porque ela só seria africana se fosse escrita em uma língua africana né então o Nagugi ele traz esse esse questionamento esse incômodo né que ele tem vamos dizer como um impasse nessa nessa história toda né aí eu falei da definição também dos estudos pós-coloniais que de uma forma bem geral é a preocupação né com esse pós-colonial para dar mesmo voz para dar poder ao que eles estão sempre na margem né as classes subalternas então de uma forma bem geral não só a literatura pós-colonial mas os estudos que já né envolvem aí muitas áreas tem essa preocupação né com esse pós-colonial para dar mesmo voz para dar poder aí esses que se encontram calados apagados silenciados e a colonialidade do poder né então já no pensamento é de colonial aqui na América Latina é nós vimos o o Aníbal Quirrano que é um teórico muito respeitado no meio e que cunhou a colonialidade do poder que é que na verdade essa colonialidade né esse poder ele não passou ele continua é das estruturas políticas econômicas sociais geográficas né nos espaços continua mesmo com o pós né como falam pós-colonialismo mas que na verdade esse controle da subjetividade do conhecimento a opressão ela não embarcou de volta com como esses europeus continua em todos os solos né ex-colônias aí nós também refletimos um pouco sobre a morte né da rainha Elizabeth eu trouxe para vocês alguns questionamentos sobre os movimentos que depois a morte da rainha na história muitos é começaram a questionar né mas até onde esse luto é meu enquanto africano enquanto indiano australiano neozelandês até né que nível eu eu tenho que tomar tudo isso como parte né da minha história e esse luta assim eterno aquela a gente viu na mídia né uma preocupação muito grande com a realeza e esses grupos subalternos eles se levantaram né e começaram a questionar é e as obras de artes que foram roubadas do continente né é como eu ainda falei quando a rainha ela descobriu né quando ela era princesa e descobriu que ela tinha se tornado a rainha ela estava no quênia e muitos teóricos né tem também é dito isso que nunca houve uma desculpa formal né um pedido aí de reparação público aos povos africanos e de outros continentes isso não aconteceu né então a gente percebe a colonialidade qualidade do poder novamente é atingindo né essa onde nós estamos onde nós encontramos hoje em dia aí na verdade é eu tinha parado aqui esse era o slide onde eu ia começar hoje né que a literatura africana anglófona nos livros didáticos eu trouxe então para vocês aqui um um gráfico muito importante que mostra uma análise que foi feita por uma pesquisadora pela Paula de Souza Costa da Universidade Federal de Campina Grande em 2017 ela mostrou esse apagamento né a nacionalidade dos autores dos livros de língua inglesa então a gente percebe aqui que 51 por cento é desses autores eles são dos Estados Unidos 26 por cento Reino Unido 8 por cento Canadá 3 por cento Nigéria nove por cento obras não anglófonas e todos com um por cento né nós temos Gana Austrália e a Jamaica então assim muito eu já tinha essa essa preocupação né enquanto professor de inglês principalmente quando eu comecei também a avaliar alguns materiais de língua inglesa no programa do PNLD eu comecei a né falar nossa mas por que que essa literatura a literatura africana anglófona é até então desconhecida por mim na época né eu falava será que não existe será que não é relevante será que são textos que não tem qualidade estética porque que eles estão invisíveis nesses materiais então muito da minha inquietação para falar verdade da minha pesquisa se deve a essa pesquisadora né com a dissertação de mestrado dela da Paula de Souza Costa quando eu vi esses resultados eu senti instigado também como a gente vai ver agora nos próximos slides a pesquisar um pouco mais a fundo aí o que que eu fiz eu peguei na verdade é três livros né de inglês wait English for Brazilian learners inclusive é o livro que eu uso no meu dia a dia na escola peacemakers e beyond words peguei esses três e pensei nossa é vou verificar vamos ver os textos ou menção né a a aos autores de poemas de contos de peças teatrais para gente ver né como que está em 2018 já que era a edição de 2018 e aí que que a gente percebe que olhem só 42 obras né nós temos estadunidense britânica 27 nigeriana 8 brasileira 5 francesa 4 grega 4 portuguesa uma alemã uma australiana uma canadense uma canadense uma santa lucense uma romena uma italiana uma irlandesa filipina e jamaicana também uma obra né então é isso foi importante para eu conseguir ver que realmente é a literatura africana anglófona ela está invisível aí a gente pode até pensar assim né a gente e essas três obras elas são voltadas para os alunos do oitavo ano do ensino fundamental 2 eu acho que é importante a gente falar isso porque naquele outro gráfico é foram livros do ensino médio e aqui do ensino fundamental 2 né mas tá certo então a gente vê né que olha só não entrou o quênia não tem nada de gana áfrica do sul nem de zimbábue malauê madagascar sudão também não tem serra leoa e países fora da áfrica a gente também não vê nova zelândia malta índia né e alguém poderia pensar assim né mas já deve ser um caminho aí né estamos no caminho porque olha só a literatura nigeriana aparece em terceiro lugar com oito obras né eu peguei os três livros e juntei é fiz a contagem dos três é já deve ter uma certa representatividade da literatura nigeriana né eu acho que não porque como a gente pode ver agora no próximo slide eu contei qualquer menção algum autor daquele país né então foram oito nigerianos mas não foram oito obras trabalhadas a gente pode perceber aqui eu coloquei até uma notinha do próprio material para vocês mas olha só notas sobre Chimamanda Nigozi Adichie nascida em 15 de setembro de 1977 na cidade de Enugu na Nigéria aí fala que ela é uma escritora e agora começam a falar dos dos romances dela né dos trabalhos hibisco roxo meio sol amarelo na verdade esse que aparece aqui eu tirei do livro mas é um errinho até mandei para o né para o pessoal da editora americana sejamos todos feministas e para educar crianças feministas o manifesto então isso daqui na verdade é assim bacana que eles trouxeram isso né para que os professores e os alunos saibam né tenham esse contato mas é um contato muito vago porque é complicado a gente afirmar né que a literatura a literatura nigeriana tá presente no no material porque não há garantia que o professor e o aluno eles buscaram eles acharão esses textos e realiza e realizarão as leituras né então não tem como a gente é garantir a efetividade do trabalho com o texto literário é aí nessa primeira parte que a gente tem a foto da shimamanda aí tem um exercício de listening né de escuta com aquele é com aquela palestra dela na ted talk que foi o de sim de danger of a single story o perigo de uma história única né então eu achei super legal isso no material já trabalhei inclusive também com os meus alunos né é para a gente ver essa coisa de ter só um lado da moeda só uma história mas se a gente for ver né essa palestra também não é um texto assim literário né então por isso que na contagem como eu falei para vocês tinha dado oito mas que na verdade assim de texto literário mesmo é do romance um poema a gente eu não vi nenhum desses três materiais analisados né e aqui gente também é até coloquei aqui né sugestão de leitura apenas né como uma sugestão e eu acho também que é muito importante a gente falar sobre um pouco de adaptações né que são os trechos livros retirados de obras a gente sabe que esses livros eu tô até aqui com o livro de onde eu tirei esses excertos todos os livros de inglês ou de qualquer matéria eles têm um edital né então os autores das editoras tem que seguir o edital tem um número de páginas determinado que não pode passar porque senão o material é reprovado ele não chega até as escolas né então é praticamente impossível colocar a vamos trabalhar como eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho algumas propostas a vamos trabalhar com o romance então da shimamanda né vamos pegar o americana não tem como o livro didático também colocar o romance romance inteiro né 200 páginas não tem eu até eu vou achar aqui para vocês um exemplo de olhem só o oliver foi a gente tem aqui no finalzinho do livro do charles dickens né um pedacinho da obra então a gente vê que nos materiais os os trechos né esses textos eles vêm cortados com esses trechos e muitas vezes como é o caso desse que eu estou mostrando para vocês adaptado né aí eu sei que tem uma questão em quem da aula de português né de literatura brasileira portuguesa enfim a esse debate na academia é a quem defenda que o texto ele tem que ser o original ele não pode ser adaptado que tem toda a questão da estética né eu não vou nem entrar se no mérito né da literatura na na aula de língua portuguesa porque eu acho que aí já é uma outra coisa agora se a gente for é pegar o inglês né na nossa vamos dizer assim na nossa realidade é muito diferente é outro cenário né porque primeiro que em português a aulas específicas só para literatura inglês não não existe isso né obras são cobradas nos vestibulares e muitos vestibulares do país a gente sabe que todos os alunos né precisam ler obras previamente classificadas e tal em inglês nós não temos isso né e o tempo que é muito mais curto então assim na minha experiência como docente é quase tudo que eu trabalho com os alunos e ainda mais se é do sexto sétimo ano período pandêmico que eu nem preciso falar quem é professor da educação básica sabe que o estrago foi enorme e isso vai ainda passar por muitos e muitos anos né até alunos se formarem e tal mas eles têm muita dificuldade então eu preciso é adaptar muitos os textos é em língua inglesa muitos principalmente dos contos né que eu trabalho bastante contos com os alunos e às vezes é a gente encontra uma animação né algo assim mais para professores mesmo de ESL English as a second language e a gente vê que tá numa linguagem né mais próxima ali então e ai eu trouxe eu trouxe para vocês também alguns livros que eu tenho aqui alguns livros de autores africanos adaptados olhem só tem esse verde aqui que é do nigeriano Elete Amadi com o romance The Great Ponds e o bacana desses materiais para aprender é né outras línguas também é que eles vêm com o nível certinho de palavras olha esse daqui é um upper e no final da obra tem o glossário e uma coisa que eu gostei na verdade desses livros da Heinemann adaptados é que eles trazem também algumas notas culturais para os alunos tem algumas é por exemplo aqui olha vou traduzir termos relacionados à magia e à religião que eles vão encontrar nesse texto é nigeriano depois termos é sobre costumes locais tradições então é muito bacana o aluno e o professor é claro né nós que não temos essa formação e literatura nigeriana né nos nossos cursos de licenciatura e tal a gente aprende muito né com essas informações eu trouxe para vocês também esse esse não é nigeriano é do quênia do Nagugi Watyong com o romance Weep Not Child não tem tradução para o português mas se a gente a gente for traduzir né Não Chores Criança Não Chores Menino a mesma mesma configuração do outro livro que eu mostrei para vocês e esse daqui que é o próximo que eu quero trabalhar com os meus alunos que é o The African Child a criança africana do Câmara Laie do autor Câmara Laie aí aqui também atrás aparece Level 4 Vocabulary Range 1500 Words aí esse já é da coleção A Nelson Reader então é uma outra coleção que eu fiz a leitura nossa assim me encantei na verdade pelas imagens é um livro que traz né imagens que a gente sabe né que as imagens elas são parte do texto né do texto escrito elas não apenas complementam mas elas podem trazer muitos elementos novos também né muitas interpretações então eu trouxe é basicamente esses três livros para gente pensar né que muitas vezes é necessário adaptar ainda mais quando a gente tá falando de uma de uma outra língua né de uma língua é estrangeira bem aí aqui eu trouxe para vocês é algumas lindas imagens de autores nigerianos né olha só nós temos é claro né gente que não tá obedecendo assim uma ordem totalmente cronológica tá é na verdade tá mais ou menos em ordem mas um ou outro assim eu fui mudando quando eu quando eu montei esse material para apresentar para vocês mas é primeiramente para a gente ter aquele impacto né de quantos autores nigerianos que escrevem em inglês que nós temos e que não conhecemos né eu acredito que de todos aqui a se não for a única ou a mais conhecida é a Shimamanda Nigozi Aditi né que tá logo ali embaixo junto com outros autores também e podem ter certeza que esses autores que eu selecionei são os que eu já li pelo menos um ou dois romances ou li alguma coisa na internet né porque são muitos se nós pegarmos nossa a lista de autores né só da Nigéria porque por isso que eu disse que é complicado a gente falar de uma literatura africana anglófona porque como que a gente né daria conta de mais de 20 países africanos que tem o inglês como língua oficial então nós precisamos de novas pesquisas no Brasil né porque só da Nigéria é um oceano é um oceano é de uma profundidade assim enorme e nós vamos entrar nós vamos falar um pouquinho deste dessa obra que é um marco na literatura nigeriana que é o livro na verdade de memórias chamado Olodá Equieno The Interesting Narrative of the Life of Olodá Equieno or Gustavus Vessa the African written by himself como eu tinha falado no primeiro dia do nosso encontro da nossa aula que tinha aquele gênero né chamado Slave Narratives narrativa de escravos ou de escravizados né que são textos na voz do próprio escravizado e nesse caso o Olodá Equieno foi um texto assim que depois que ele publicou né claro depois que ele tava na Inglaterra e tal e comprou a sua liberdade teve todo um percurso esse texto ele não é muitos autores falam que esse texto ele não é tão conhecido aqui no Brasil e ele não é muito estudado aqui mas ele é ele serve de referência para muitas nações na África e na Inglaterra né como um documento literário histórico até mesmo os historiadores usaram essa literatura né esse escrito do Olodá Equieno para explicar muita coisa da África antes da colonização do continente africano né que não se tinha registro faltava muita coisa então essa obra né por isso que eu falo é uma obra-prima além de estar na própria voz de um escravizado que já tem uma relevância muito grande no contexto né da educação étnico-racial e tal ainda tem esse peso né para quem estuda a história então gente só para trazer aqui um breve contexto né então esse nigeriano ele foi escravizado por volta dos 11 anos né em 1750 mais ou menos e ele trabalhou como marinheiro e comprou a sua liberdade e depois que o o Equieno conseguiu comprar então a liberdade ele participou ativamente de movimentos abolicionistas na Inglaterra né e ele relata nessa obra aqui que eu trouxe para vocês e vou também trazer alguns exemplos de como a gente pode trabalhar na aula de língua inglesa né eu prometi que nessa segunda aula ia trazer algumas propostas né essa prática para sala de aula e então ele relata é na sua memória as suas memórias de infância é uma viagem né a gente pode dizer que é um relato de viagem autobiográfico alguns autores então como eu disse né já vamos dizer assim eles já comprovaram a importância desse texto e só para eu não me esquecer um dos autores que pesquisou essa obra é o historiador Rafael Antunes de Canto que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ele foi um dos que se debruçou nessa história e mostrou né que aqui no Brasil a gente quase não tem estudos até porque não tem tradução né novamente mais um texto né sobre a África de África que não tem tradução para o português e voltando então para a memória é o ele relata o sequestro sofrido por ele e pela irmãzinha dele quando eles estavam sozinhos cuidando da casa esse na verdade é o início né depois ele fala é da separação dolorosa da irmã que os traficantes não sequestradores acabaram separando ele da irmã depois de um tempo que é mantiveram no cativeiro e como que foi é a experiência dele entrar no navio negreiro né é das mortes que viu da fome agonia até a compra da sua liberdade como eu disse e atuando aí como né um defensor é humano né para parar essa esse crime que acontecia eu trouxe aqui para vocês dois trechinhos eu acredito que dei para enxergar né eu tentei até aumentar aqui na tela para todo mundo conseguir enxergar um pouco melhor e como não tem em português gente eu preparei vou pegar aqui eu preparei uma tradução para vocês tá bom uma tradução livre mesmo só para a gente pegar é sentir o início desse relato né na voz do Oladá tá bom então nesse trechinho diz assim dessa forma eu cresci até os 11 anos quando um fim foi colocado em minha felicidade tudo aconteceu assim quando os mais velhos iam trabalhar nos campos as crianças ficavam juntas brincando pelo bairro era comum a gente subir em árvores para avistar qualquer marinheiro ou sequestrador que poderia vir nos pegar eles aproveitavam a oportunidade de quando estávamos sem os adultos um dia quando o nosso povo estava no trabalho como habitualmente a minha irmãzinha e eu ficamos cuidando da casa dois homens e uma mulher subiram pelas paredes e nos pegaram antes de gritarmos ou mostrar qualquer resistência eles tamparam nossas bocas e fugiram nos levando para dentro da mata amarraram nossas mãos e continuaram nos carregando o mais longe que podiam até que o cair da noite chegou e entramos numa casa pequena onde os ladrões pararam por um tempo né então como eu falei para vocês foi um trechinho que já dá para sentir né gente essa vibe né e como eu falei no primeiro dia que é muito importante apesar de ser assim um texto né é uma narrativa é comovente assustadora mas real né é eu acho que é isso que a gente tem que porque eu fico pensando como é possível né todo mundo aqui já deve ter passado por isso hoje em dia algumas pessoas ainda questionam se foi verdade ou não todo esse inferno da história né desse tráfico dos navios negreiros né então ainda tem gente que questiona hoje então por isso que eu acho que a língua inglesa né a aula de língua inglesa com para transcender todas essas forças dominantes essas barreiras essas muralhas né que nos aprisionam é importantíssimo começarmos com é com essas narrativas até por ser assim um marco do período ali colonial né mas para que o professor para que os alunos eles sintam que isso aconteceu né é uma autobiografia é um relato de viagem autobiográfico né que merece é muito tipo de trabalho né algumas propostas como eu vou mostrar aqui para vocês né algumas sugestões e eu confesso para vocês gente assim olha é falando assim de uma forma muito sincera para vocês todas as vezes que eu volto nesse texto e leio pelo menos aí umas dez páginas do relato mais inicial é assim não tem como não se emocionar hoje mesmo a tarde que eu tava terminando é né mudando alguns slides para apresentar para vocês no nosso segundo e último dia é eu já tava assim entrando em desespero sabe já algumas lágrimas caindo porque é uma história assim que não tem como a gente não se envolver não tem como é impossível né é um texto assim muito rico é a própria voz como eu falei né de uma pessoa que passou por isso e e aí né fica como dica para quem for professor de inglês principalmente ter acesso né ler essa autobiografia e propor trazer propostas para sala de aula é aqui a gente pode ver olha só apenas algumas ideias tá gente não vamos nos limitar né ah só dá para fazer isso isso não aqui são só algumas ideias com essa parte inicial a gente consegue trabalhar por exemplo simple past regular irregular verbs temos aí alguns verbos retirados do texto grew turned was were assembled took eu peguei só alguns tá gente só para ficar de exemplo ali embaixo eu coloquei phrasal verbs que são expressões assim um pouco mais complexas em inglês né os verbos com essas partículas de preposição grew up get up come upon on got over cry out e é claro né é um texto assim tão rico que a gente também não pode né ficar apenas nos elementos é puramente linguísticos né voltados a gramática a gente sabe que é importante sim trabalhar gramática faz parte do do ensino e aprendizagem de língua inglesa né alguns falam que é a gramática entra mais tarde na vida e tal mas eu acho assim que né depois até bacana ouvir aí experiências de colegas que dão aula de inglês que estão nos assistindo agora se tiver alguém da área específica né o que acha disso né dessa questão porque como professor atuante a gramática ela é importante sim né caiu por terra você passar duas três quatro aulas ensinando só gramática isso a gente sabe que já né já não não dá mais nos tempos em que vivemos mas querer também retirar toda a gramática né isso né eu acho que mereceria um estudo né se alguém conseguir fazer isso e apresentar para nós professores da educação básica de língua inglesa seria muito bom a gente aprender a fazer isso né e eu coloquei aqui para vocês gente do lado o gênero textual memória né então o que que o professor pode trabalhar quem foi Euladá Olaudá Equieno a nacionalidade dele né dá para trabalhar essa questão que ele vai ter duas nacionalidades por que que ele tem duas nacionalidades é por que que o Olaudá usa dois nomes no título de sua biografia porque lá aparece dois nomes né mas ele é que se deu esse título né então o aluno ele vai ser instigado olha só a compreender todo o aspecto né da daquela daquela realidade daquilo que aconteceu sendo vendido por vários donos né desses escravizados e cada um ia dando o nome ia mudando ia deixando cada vez mais inglês mais britânico nome né para não ficar com aquele nome que para eles era difícil de pronunciar era um nome que não importava né que experiência ele relata que experiência né então fazer aí mesmo a interpretação saindo né daquela parte que eu falei para vocês um pouco mais gramatical né uma manipulação mais ali no sentido é morfológico né e agora tecendo relações né saindo disso quando e onde essa obra foi publicada qual o contexto histórico dos continentes americano europeu e africano nessa época olha só como a gente vai entrando né gente a gente vai saindo vai se libertando né a gente percebe que não fica mais só na aula de língua inglesa são temáticas riquíssimas que a gente consegue por exemplo olha só nós podemos o que trabalhar com projetos interdisciplinares com professores de história de língua portuguesa algumas ideias né os alunos podem por exemplo é pesquisar outros relatos de viagem como é esse daqui que eu trouxe para vocês do Bacoacoa né que foi um africano escravizado também mas ele foi trazido para o Brasil né então o o professor ele consegue comparar né fazer essa essa história que se liga né essa história que é passa por essas pessoas e e que promove né tanta dor e independente do destino dessas pessoas e uma coisa interessante é que o Bacoacoa ele veio de uma família muçulmana né então a biografia dele que às vezes já até foi trabalhar em alguma aula de língua portuguesa ou da sala de leitura então quando ele chegou ao Brasil ele falava árabe e aqui aprendeu português e logo após ele ele foi para os Estados Unidos né ele foi carregado na verdade para os Estados Unidos é onde então aprendeu o inglês e publicou essa obra essa biografia então olha quanta coisa a gente não consegue pensar né para sala de aula envolvendo relato gênero textual que a gente sabe que é cobrado né é os professores são cobrados pelos documentos é por outros currículos então é são muitas possibilidades são múltiplas tá bom gente então eu foi assim uma prática como eu fiquei de trazer para vocês é algumas práticas eu acho essa um dos projetos assim mais não que seja o mais relevante mas é o início né assim dessa história que foi retirada desses povos né é e a gente não pode negar que nós todos temos parte nisso né é essa dívida ela também tá na nossa conta né e e os alunos precisam perceber isso que não é uma história com H minúsculo ou com E inventada uma história distorcida não essa história ela é real né e tem pessoas é relatando todo o sofrimento toda a barbárie que eles passaram então pegar um texto em português em inglês os alunos podem apresentar seminários né trazendo aí mais algumas dicas para os professores apresentar seminários fazer apresentações também em feiras é culturais né contando essas histórias enfim é são muitas possibilidades professora Beth você vai dar aquele recado que você disse que daria opa eu acho que você tá mutada professora Ah pronto tava esperando você me dar a deixa aqui da pra eu dar esse recado é o seguinte pessoal a lista de presença ela tá disponível no no link na mesmo no mesmo site na mesma página que vocês fizeram a inscrição pro curso tá então por favor ela vai ficar disponível disponível já está lá disponível agora vai ficar disponível até o final do curso do Everton é dá um pulinho lá e e preencha a lista de presença por favor vocês sabem né qual é o link é inscrição inscrical né sem sem o ccd e sem o tio inscrição poslclpucsp.orgpress.com tá é por favor façam isso pra gente poder emitir os certificados obrigada Everton é professora se colocar no chat eles não conseguem ver né só ver nem visualizar eles conseguem ah então tá bom obrigado viu minha querida e vamos então continuar aqui pessoal não se esqueçam então de entrar depois lá no site né como a gente teve esse contratempo muitos eventos acontecendo de forma simultânea nas plataformas aí por isso que o nosso chat como a professora já explicou ele ficou fechado né que a gente sabe também que é gostoso a gente ver a participação no chat mas que vocês né quem quiser é claro poderá participar é eu vou terminar um pouquinho antes que a gente consegue é ouvir né os relatos a participação de vocês é eu até dei uma corrida não sei se vocês perceberam no começo né só para fazer mesmo uma revisão bem rápido para gente chegar aqui nessa parte mais com os textos literários tá bom então então aí aqui né é então a gente fica esse convite né para os professores de inglês para todos de qualquer área então é buscar eu eu posso disponibilizar também depois é esses slides para vocês tá só me mandar um e-mail eu passo meu e-mail depois para vocês e aí quem me mandar um oi lá no gmail eu envio porque tem todas as referências né em muitos textos apesar de não ter é tradução português gente é eles estão na internet a gente encontra muita coisa em PDF disponibilizado é se eu não me engano esse texto na íntegra que eu peguei do Olá da Equiano foi de uma universidade eu acho que da Carolina do Norte em algum lugar dos Estados Unidos é da Inglaterra também tem muitas universidades que disponibilizam né assim como aqui no Brasil a USP faz muito isso né tem muitos textos que a gente encontra que a USP já vai disponibilizando e isso ajuda muito né a ter mesmo acesso a esses materiais então eu vou colocar depois nas referências certinho então nós vimos aqui essas propostas eu trouxe para vocês também esse romance de um de um escritor nigeriano Yorubá que é o Amos Tutola ele escreveu o The Palm Wine Drinker né o bebedor de vinho de palma que eu tenho aqui também o meu livrinho aqui na minha mão que eu estou preparando alguns projetos para o ano que vem esse é um dos livros um dos romances que eu ainda não consegui colocar em prática né já está todo marcado aqui para o próximo ano letivo né ainda mais que esse ano nós voltamos na educação básica porque a gente sabe que foi bem difícil voltar da pandemia do ano passado né das aulas online todo mundo trancado aquela coisa toda então esse ano foi um ano assim de alguns experimentos né aquela tudo aglutinado e tal mas é para o ano que vem eu quero muito trabalhar com os meus alunos é esse romance e eu eu na verdade eu nem desse texto eu não vou fazer a leitura eu só queria comentar um pouco né dessa dessa escrita o Amos Tutola ele foi muito criticado na verdade pelo estilo usado né nesse romance o estilo da língua inglesa alguns falavam ah esse autor nigeriano ele tá escrevendo em broken english né inglês quebrado é vamos dizer assim não seguindo aquela aquele padrão né europeu aquela estética europeia da língua então ele foi assim um grande transgressor né então acho que isso acaba dando a meu ver isso acaba dando muito mais valor a obra dele né em se trabalhar esse inglês nigeriano do Yorubá quebrado como disseram alguns críticos mas que foi publicado está aqui e né muitos já reconheceram a importância desse escritor e ele relata assim uma narrativa principalmente eu acho que para quem trabalha em sala de aula eu escuto os meus colegas de língua portuguesa falando muito de narrativa de aventura né eu nem sei que série que os professores tem que trabalhar narrativa de aventura mas eu escuto e casa perfeitamente né com um trabalho por exemplo em língua portuguesa ele traz assim uma eu acho que uma narrativa bem diferente talvez do que os alunos estão acostumados e aí pessoal já entra naquele realismo animista que eu tinha comentado com vocês um pouquinho na primeira aula né que alguns é chamam de realismo fantástico né eu percebo que até com esses textos africanos ainda né não tem ainda um consenso né ah mas o o realismo é fantástico e tal é algo europeu alguns falam nisso é mas eu acho que ainda tá em construção tá bom desse realismo animista então são assim é narrativas muito que envolvem né qualquer leitor envolve muito porque são seres míticos é do nada eles estão voando depois eles estão na terra aí tem uma parte da narrativa que eu acho que é uma das partes que eu mais gosto que é quando a personagem principal que está procurando o seu o seu servo divino né que faleceu que caiu de uma árvore então a obra toda narrativa é ele em busca desse dessa cidade dos mortos para ele encontrar que ele quer trazer de qualquer forma o esse seu amigo esse seu servo né que era um amigo dele para a vida porque ninguém mais consegue fazer o que ele fazia então chega num determinado momento que ele e a uma companheira dele eles já passaram por vários perigos da floresta por animais por malfeitores e tal até que eles chegam numa casa que fica no interior de uma árvore então é é muito interessante porque eles entram eles são acolhidos na verdade pela mãe divina ou mãe bondosa né que fala olha vocês podem ficar aqui em casa o quanto vocês quiserem porque essa é a minha missão ajudar os viajantes que estão em perigo então ele e a companheira dele entram nessa casa dentro da árvore e lá eles começam a relatar que são trezentas pessoas bailando dançando é muita comida muita fartura né muita amizade muita alegria que eles até esquecem do perigo né então é um é um momento assim da narrativa que a gente sente um alívio nossa eles até que enfim pararam de sofrer né e essa mãe como eles chamam que ela é uma mãe ela é tão bondosa ela é assim num ser assim tão divino que ela tem um hospital também dentro dessa árvore e lá ela cura ela tem o poder ela tem a missão de curar todos aqueles que chegam feridos né então ela tem as camas aí ele relata que fica se não me engano uma semana sendo curado e consegue ficar um ano dentro dessa casa né da mãe da faithful mother da mãe fiel da mãe bondosa até que depois de um ano e duas semanas o nosso coração se parte de novo que a gente começa a sofrer junto com eles quando a mãe fala olha agora chegou o momento de vocês continuarem a jornada de vocês com os próprios pés né então até onde até onde dava pra proteger eu protegi eu dei o que comer eu guardei vocês de todo o perigo agora estão aqui roupas comida levem pra viagem e boa sorte né então eu resolvi falar um pouquinho desse trecho que tá bem no meio do romance que é esse momento assim de de trégua que a gente percebe na vida é das personagens agora gente esse trabalho eu acabei de realizar com os meus alunos né eu até apresentei no congresso internacional que teve na PUC esses dias né eu fiz parte é juntamente com a professora Elizabeth e com outros colegas do nosso grupo de pesquisa é eu falei um pouco dessa prática só que lá foi tão rápido né porque 15 minutinhos nesses eventos a gente tem que resumir né o resumo do resumo do resumo é mas aí agora eu consigo trazer um pouquinho mais de detalhes pra vocês esses contos que eu trabalhei que é de uma obra chamada Folk Stories from Southern Nigeria West Africa do Elphinstone Dayrell ele trabalhou muito tempo na verdade no sudeste da Nigéria e foi coletando né vários contos as narrativas a oralidade que ia passando e aí ele fez essa coletânea muito bacana eu na verdade eu adquiri o livro né li de novo esbarrando na questão da língua da dificuldade com o idioma então o que que eu fiz o que que eu tive que fazer eu selecionei os contos que eu achava assim mais adequado pro nível linguístico dos alunos que eles não teriam tanta dificuldade né é difícil prever tudo não tem como né até porque eles tem que aprender tem que buscar então eu fiz essa seleção de seis contos nigerianos que são eles eu já vou traduzindo tá gente que a história do Ituen e a esposa do rei né da estranha bonita que matou o rei o três por que que o sol e a lua vivem no céu o quatro por que que as minhocas ou vermes vivem debaixo da terra cinco por que que as moscas incomodam as vacas e seis por que que o gato mata ratos então gente é foi muito gostoso trabalhar com com esses contos nigerianos foi uma coisa nova né porque foi a primeira vez que eu trabalhei esse ano e os alunos além de eles fizeram a leitura né do conto inteirinho em grupos foi um trabalho na verdade em grupo até para que um pudesse ajudar o outro né principalmente em relação com a língua e depois de preencherem uma lista e tal para eles irem se apropriando de algumas palavras em inglês que estão no elemento da narrativa né que faz parte dos elementos da narrativa eles tinham que escolher alguma forma artística para representar esses contos em sala de aula para todos os colegas então eu acho que esse foi um dos momentos assim mais interessantes porque eles trouxeram alguns grupos trouxeram vídeos fizeram teatro pintaram cartazes né então foi um momento na sala de aula deles expressarem deles trazerem ali para a sala de aula e a gente se divertiu muito né eu tô me lembrando aqui principalmente do porque que o gato mata ratos né aí teve até um aluno que se fantasiou de gato aí depois ele começou a sair ele saiu correndo na sala atrás dos ratos dos outros alunos né para mostrar mesmo incorporando né a história então foi assim foi bárbaro e a mitologia né que muitas vezes está tão distante porque que o sol no caso do número 3 porque que o sol e a lua vivem no céu eles acharam assim super interessante né nossa mas então a lua e o sol viviam na terra sim na mitologia né nigeriana africana eles viviam vamos ler para a gente saber o que que aconteceu porque que eles foram para o céu sendo que o lugar deles era na terra né e aí foram foram muitas questões entrando aqui da mitologia que eles já leram na sala de leitura né mitologia várias outras então foi um momento assim bem plural para a gente trazer esses elementos que como a gente já viu lá naquela parte dos gráficos ainda estão invisíveis né na nossa prática na sala de aula e um último comentário dessa parte sobre o conto 5 também achei muito interessante porque que as moscas incomodam as vacas né quem já viu as vacas nos passos a gente vê que sempre tem moscas ao redor dessas vacas né acompanhando sempre ela tá mexendo assim o pescoço por causa dessas moscas e aí eu joguei para os alunos eu falei assim gente ainda mais que na escola onde eu leciono na escola da prefeitura é uma escola assim bem perto mesmo de algumas fazendas né então tem uma estrada de terra que vai para São Francisco Xavier então tem muitos alunos que tem esse contexto rural né e aí eu perguntei para eles vocês sabem por que que essas moscas ficam em volta né do pescoço da vaca acompanhando e tal e aí depois que nós fizemos a leitura aí conta que teve um banquete um banquete assim muito especial que uma rainha de calabar deu e ela falou para a vaca olha vaca como você é o animal maior daqui dessa pestança então você vai ficar responsável por passar as comidas para os outros animais fica aqui na ponta então os pratos foram passando e a vaca ela ignorou a mosca né a mosca tão pequenininha naquele banquete ela passava os pratos e fingia que não estava vendo a mosca e aí a mosca começou a reclamar olha eu estou com fome eu estou aqui e a vaca apontava para o olho dela e falava tenha paciência minha amiga mosca tenha paciência calma aí e nisso a comida ia passando a segunda a terceira a quarta vez e nada da coitada da mosca ganhar comida ou prato até que no final do conto a mosca vai dormir de barriga vazia triste a rainha de calabar sabendo do que aconteceu com a coitada da mosca disse a partir de agora no nosso reino e bull vocês moscas poderão para sempre seguir seguir as vacas por onde elas forem vocês podem segui-las e se alimentar de algumas partes dos olhos da vaca né então aí até alguns falaram nossa as moscas elas ficam mesmo aqui nos olhos da vaca aí eu falei assim tá vendo como tem uma explicação né tem povos assim que são tão avançados que eles trazem explicações que tem um porquê então eu trouxe assim esse exemplo para vocês um pouco maior para mostrar o quão rico né essas narrativas são na sala de aula de língua estrangeira ou enfim de qualquer outra qualquer outro componente curricular aqui eu trouxe para vocês uma parte do reading project né desse projeto de leitura aí os alunos preencheram né nome número tudo em inglês o prazo o título do livro o nigerian folktale title o título também do conto popular nigeriano o nome do autor editora e tal né então eles pegaram os elementos da narrativa e também se expressaram né principalmente ali nas duas últimas propostas de plot summary e o que que eles mais gostaram da história em inglês e quem foi o a personagem favorito então foi um momento que eles tiveram também de se expressar na escrita e depois na sala de aula durante essas apresentações que é quando a gente foi para para oralidade enfim agora como eu também havia prometido né que eu traria algumas referências da boot e meteta já estou gente quase caminhando para o final tá bom né foi tanta coisa tanta informação para a gente pensar para a gente pesquisar né o único problema é que não solta tempo na verdade né a gente quer ler tudo mas são tantas coisas né que a gente não consegue infelizmente dar conta de tudo é de todas essas maravilhas que a gente vai vendo nas apresentações congressos seminários eu trouxe a a boot e meteta porque no finalzinho da nossa primeira aula a gente tava falando da shimamanda né da influência dela e tal e aí eu ainda tinha falado que a shimamanda ela foi muito influenciada pela nigeriana boot e meteta ela fala isso em algumas entrevistas dela que a mãe né que ela se espelha tanto foi a boot e meteta essa escritora nigeriana ela foi uma escritora foi socióloga inclusive ela teve o seu bacharelado o seu mestrado e o seu doutorado em sociologia em educação pela universidade de londres no período que ela também tava em diáspora né e esses livros da boot tem em português então olha que coisa maravilhosa por isso que eu trouxe exatamente no fundo do poço cidadã de segunda classe e preço de noiva eu acho que depois que vocês lerem a shimamanda gente ou até antes assim nós temos que ler a boot e meteta porque a gente vai ver assim essas temáticas se cruzando né da maternidade ela também escreveu as alegrias da maternidade sendo bem irônica né porque ela não vai falar das alegrias ela vai falar da opressão o quanto é difícil ser mãe o papel da mãe né coisas que na sociedade africana era né assim ninguém ousaria falar então a boot e meteta ela foi uma das precursoras né por isso que a shimamanda tanto admira porque ela expôs a atenção cultural né entre as religiões africanas e a religião cristã a crítica a sociedade patriarcal misoginia xenofobismo então uma mulher assim muito à frente do seu tempo né é além dessas capas desses romances serem lindas né eu tenho essas três aqui em casa você olha as capas você fala nossa são todas muito coloridas muito criativas e quando você entra nas narrativas você fala meu Deus uma mulher né é que chegou até olha só a universidade de londres aquela coisa do poder de novo né que a gente vê e que não tem visibilidade né que a gente não tem estudos é da buchemeteta na verdade aqui no Brasil eu encontrei uma vez em uma revista acadêmica escreveram uma resenha eu acho que foi no fundo do poço eu encontrei então em alguma revista mas é né teses e outros trabalhos assim eu nunca encontrei e aí para encerrar a minha fala eu vou ler para vocês um trechinho para a gente encerrar do preço de noiva desse romance preço de noiva eu vou ler para vocês o momento em que a a personagem a cuna né é uma menina da etnia Ibu que saiu de Lagos depois da morte do pai dela e ela junto com a mãe e com o irmãozinho elas foram obrigadas a voltar né para a cidade onde a mãe nasceu então é uma cidade é bem rural né não é como Lagos que é mais um centro e tal é um centro urbano e aí ela mostra aqui para a gente essa essa diferença de realidades de Lagos e de Ibuza que é o nome da da cidade para onde eles se mudam então aqui nesse trecho eles encontram o professor a mãe fala olha chegamos ou a cuna aqui tá o seu professor e o professor tá de bicicleta com outro amigo e aí entra o diálogo então deles o amigo do professor diz assim para a família recém-chegada gostaria que eu desse uma carona para o seu filho até a casa ofereceu o outro ciclista em algum momento ele estivera distante observando desinteressado os cumprimentos e as apresentações nossa obrigado isso ajudaria a mãe aceitou com gratidão suba suba na bicicleta filho vai e o amigo do professor vai levar você para casa aliás ela perguntou ao rapaz quem são seus pais e de que parte de Ibuza você é meu nome meu nome é ok eu sou de um que a cuna a cuna não sabia se ela deveria dizer bom dia senhor em inglês como ela dissera ao professor ou se ela deveria se dirigir a ele com um cumprimento especial local ou doze confusa ela e o irmão apenas deram um passo a frente como marionetes movidas por uma grande força sorrindo e balbuciando alguma forma de saudação ouvida e compreendida apenas por eles mesmos foi Nando o irmãozinho dela quem primeiro encontrou a própria língua e falou em voz alta mãe nós temos tantos primos e tios aqui em Ibuza os outros riram pois ele tinha razão quase todo mundo em Ibuza era parente todos se conheciam diferente de lagos e aos contos dos ancestrais uns dos outros suas histórias e feitos heróicos nada era escondido em Ibuza era o dever de todo membro da cidade desvendar e conhecer as vidas dos vizinhos aí eu termino com algumas considerações finais de tudo que nós vimos nos dois dias a desterritorialização do ensino de inglês serviria de alavanque a desconstrução de equívocos recorrentes tais como considerar a África como um todo homogêneo além disso esse movimento de deslocação linguístico-cultural no ensino oportunizaria aos estudantes a aprendizagem de diversas manifestações culturais espalhadas pelo mundo contribuindo assim para novas referências que transcendem o cânone aí aqui eu trouxe uma imagem para vocês gente né que há tantas formas da gente transcender essas fronteiras aqui foi um encontro que eu fiz com os alunos com uma muçulmana ela veio falar da cultura islâmica então olha como a gente consegue quebrar essas muralhas de várias formas né a literatura nigeriana é uma das formas mas a gente tem tanta coisa que podemos né contribuir para essa pluralidade né para essa sociedade é tolerante né que aprenda a conviver com as diferenças e a última parte da minha conclusão eu concluo dizendo que é fácil e pertinente continuar sim trabalhando com textos literários nas aulas de língua inglesa dos autores canônicos né William Shakespeare, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Scott Fitzgerald, Oscar Wilde, entre outros entretanto cabe a reflexão crítica será que os mais de 20 países africanos anglófonos não possuem literatura sendo ela o berço das primeiras civilizações a África possui história, cultura e literatura como nós vimos aqui nesses dois dias um pouco curtinho riquíssimas imensuráveis basta né o que a gente tem que fazer remover as lentes eurocêntricas para enxergar do outro lado do Atlântico daqui tão pertinho né é possível e indispensável que as atuais práticas educacionais que estão condicionadas que elas sejam descolonizadas nesse movimento né eu gosto muito de trabalhar com imagens né então eu trouxe aqui os vários autores né numa teia então o o nosso objetivo desse projeto maior não é né ai vamos retirar os autores estadunidenses indenses ingleses esses canônicos a branquitude vamos colocar os nigerianos não mas a gente acredita nesse de novo né professora no rizoma como a gente falou na nossa disciplina muitas vezes nessa conexão nessas rupturas nesses encontros já que não há uma cultura intocável né todas fazem parte de alguma forma contribuem então é essa a nossa proposta né mas dar visibilidade para o que foi apagado e isso é um dever nosso né de educador aí aqui eu tenho algumas referências né que eu trouxe a chebe anjos ashcroft baba os documentos né brasileiros costa de ral ferreira professora de inglês ferreira da de cascavel ela faz muitas pesquisas sobre a racialidade na aula de inglês mebol mignolo oliva quixano reis rodrigues saíd e ame e eu termino dizendo um grande gente um grande obrigado a todos vocês que tiveram paciência nesses dois dias de ficar conosco até o final a gente sabe que são né quem trabalha o dia inteiro a noite a gente tá cansado quando eu participo de mini cursos quantas vezes eu não tô assim caindo de sono tô aqui em frente até ela meu Deus né porque não dormi bem não comi direito então a gente sabe a dificuldade que é né mas obrigado quem reservou aí um tempinho para ficar conosco falando de uma temática tão cara tão importante para a educação para a gente descolonizar né tanta coisa que precisa muito obrigado nós que agradecemos Berto nós que agradecemos a sua sua generosidade e o modo didático generoso com que você vai trazendo todas essas informações eu gostei muito agora no final esse cuidado que você teve de observar que não é uma questão de ou ou né a gente sempre fala isso falo muito isso quando estou pensando falando sobre literatura digital aplicativo literário né quando a gente chega com uma proposta nova porque isso que você tá falando é novo né proposta nova não é usual conforme você mostrou inclusive com dados quantitativos quando a gente chega uma proposta nova as pessoas costumam ouvir que a gente tá propondo uma substituição né a gente tá dizendo olha pare de fazer o que você tá fazendo e faça isso aqui que eu tô te mostrando agora não é isso não é isso não é disso que se trata né a gente tá é e não é o e né continue fazendo mas abra mais espaço para essa para outras literaturas para outros gêneros para outras abordagens né o importante essa observação que você fez outra coisa que você falou lá no começo é bem provocativo para nós todos aqui né tô vendo a Ana Maria e que trabalhamos com a literatura né porque é um mantra para a gente que a literatura não pode servir de ferramenta para o aprendizado que literatura não é exemplo literatura não é um material um material didático né que a literatura tem que ser valorizada na sua tradição na sua poeticidade no que ela é como arte né então quando você traz essa proposta de pensar a literatura em na aula de inglês né com material didático é provocativo também então veja você tem todo tem uma fala mansa uma fala que nos agrada muito mas você vai trazendo questões que são polêmicas né pro tanto para literatura eu vejo na sua nessa sua abordagem três linhas principais o a literatura nigeriana o ensino de inglês por meio da literatura nigeriana e a questão do decolonialismo você você junta três aspectos importantes e por isso mesmo a gente percebe essa potência da dos temas transversais porque são essa questão que você traz você inclusive a escola pode trabalhar em conjunto com a disciplina de história com a disciplina de geografia com a disciplina de música você começou o curso hoje com uma com uma música né então as possibilidades são assim é quase que infinito senão infinitas múltiplas com muitas muitas variáveis né com muitas variações então achei assim bastante interessante eu eu gosto sempre de falar Everton não vou perder a chance de falar isso aqui que a gente não deve se acomodar nós professores a gente tem que sempre questionar a questão curricular né então a gente você falou aí no início porque a gente tem pouco tempo de aula então a gente não pode trabalhar um texto maior isso tudo é currículo né a gente não pode trabalhar literatura em si porque a gente tem que focar porque a gente tem que focar porque o objetivo da disciplina de inglês é ensinar inglês não é isso é gramática então então isso tudo é currículo e os currículos podem e devem ser modificados o currículo não é algo não é algo sagrado não é um tabu né nas escolas de elite a disciplina de literatura em inglês né eles lêem e também em literatura português em português fora da aula de língua portuguesa e fora da aula de língua inglesa então por que não porque isso não pode funcionar porque um currículo assim não pode ser também das escolas públicas e de outras escolas particulares é uma questão de priorizar a literatura não é mesmo então fiquei eu sempre gosto de falar fazer esse o meu fazer esse mantra também que a gente não pode se submeter ao currículo nós temos que sempre pensar nessa possibilidade de mudar o currículo das escolas das faculdades que a gente que a gente trabalha né os temas eu queria que você falasse um pouco dos temas transversais eu tô aqui gente dando tempo para vocês se articularem o Everton e eu queríamos muito ouvi-los né como o Everton instigou vocês não precisa ser necessariamente uma pergunta mas uma troca né pessoal que tá em sala de aula que tá ensinando inglês o que vocês acham disso faz sentido isso é importante para o pesquisador sabe receber esse feedback faz sentido isso que o Everton tá colocando não faz né então de verdade ele tá aberto aqui adorei os textos que você trouxe anotei aqui eu não conhecia essa do escravizado né essa narrativa a gente tava falando disso ontem à noite na reunião né achei interessantíssimo quero ler eu queria te perguntar qual que é a editora que aqui no Brasil tá lançando tá editando o AMG e tal só pra ficar mais fácil das pessoas também acharem os livros então além da questão dos temas transversais desse potencial em sala de aula queria que você comentasse sobre a questão da literatura oral na literatura nigeriana né porque a cultura oral ela é muito forte muito presente na África né em todos os países da África imagino que na Nigéria também inclusive penso né que eu conheço pouco da literatura não é minha especialidade você sabe disso todo mundo sabe disso mas por causa dessas novas autoras nigerianas a gente acaba né se interessando pela história pela formação da literatura nigeriana eu lembro de ter lido que essa literatura nigeriana que a gente conhece agora como literatura nigeriana ela é bem recente né ela é uma coisa dos anos 60 pra cá e que inclusive no passado há uma força grande da cultura islâmica na literatura nigeriana e eu fico sempre imaginando né agora pensando nas minhas pesquisas de literatura pra criança de literatura pra infância o que a gente fala do conto da tradição oral dos contos de fadas como que é isso na Nigéria como é que a literatura oral aparece na literatura nigeriana se você puder falar um pouco da literatura infantil nigeriana né que eu acho que também é uma em inglês né que também pode ser pode ser usado nas aulas pra crianças pequenas né fiquei com essa com essa curiosidade é isso veja o que você pode comentar se faz sentido também e aí a gente já tem pessoas com a mãozinha levantada já você terminando a sua fala a gente já passa pra ouvi-los podem ficar à vontade pra abrir câmera, microfone agora é mesmo um diálogo viu gente Ótimo professora eu olhei aqui a editora é a Dublinense Dublinense de Porto Alegre tá bom e sobre algumas questões da literatura nigeriana na Nigéria eu não tenho assim tanto esse contato infantil porque né o professor que me orienta a gente estuda mais os romances né contemporâneos é aquela coisa mais assim da academia então eu não não sei assim exatamente na educação básica é essa influência professora que você falou é da cultura islâmica tem muito né e são muitos assim né são muitos interesses porque por exemplo a Chimamanda a própria Butchime Cheta ou Chinua Chep todos esses grandes escritores que a gente a crítica conhece que estão chegando aqui no Brasil é pro público eles são todos da etnia Ibu né e isso foi uma coisa que me interessou muito quando eu comecei a ler sobre a Nigéria porque eles foram forçados né com a guerra de Biafra a sair da Nigéria então eles foram expulsos né toda essa geração dos Ibu's eles foram mortos eles foram assassinados eles foram torturados pelos próprios nigerianos do norte que tinham esse controle maior né os fulanes ralças esses os muçulmanos e então o que que aconteceu eles foram forçados a criar um território novo pra eles se abrigarem pra eles reconstruirem a história a literatura né então eles não eram mais nigerianos eles eram biafrenses e aí com a interferência da Inglaterra da Rússia principalmente por questão de petróleo que fica mais ali no sudeste da Nigéria eles foram forçados né depois que muitos foram mortos e essa guerra horrível de três anos que aconteceu né no território eles foram obrigados a voltar pra Nigéria sabendo que eles eram odiados e seriam mortos mais ainda então assim é uma história né assim então a história a literatura tudo é muito assim conflitante muito violento é um país muito violento e muito complexo né com muitos atravessamentos de outras nações o terrorismo lá é um das versões mais de barbárie de terrorismo né inclusive envolvendo crianças é bem isso só engrandece ainda mais essa literatura né a força e a quantidade de autores a qualidade dos autores é que isso é uma coisa pra gente sublinhar né Everton porque não é aqui uma questão só por ser inglês por estar escrito em inglês e não é só porque é uma literatura de um país africano mas é porque é uma literatura muito boa muito boa né a qualidade dessa da potência dos textos dos nigerianos e é nesse território que a gente tem até dificuldade de visualizar essa dinâmica com esses atravessamentos de outras nações e das várias etnias que não se entendem ali sim exatamente exatamente até assim fazendo um comentário assim bem breve nós recebemos o professor Diko Mohamed né naquele outro evento que nós fizemos né ele já é de uma etnia do norte então assim com o meu co-orientador que é do sudeste já tenho um certo uma certa distância vamos assim dizer né então essas questões elas estão invisíveis pra gente né a gente tem que entrar no contexto mesmo deles pra gente perceber nossa mas não são todos nigerianos é mais ou menos porque os ibus eles estão no movimento de retomar o poder e de cair fora da nigéria ainda tem esse ressentimento né que enfim é muito complicado mesmo e sobre os grupos terroristas e que continuam né infelizmente né o Boko Haram ainda que aquele sequestro de meninas e é só eles sabem o que passam né a gente pode imaginar mas só eles sabem por favor é Marielle 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 isso Marielle boa noite tudo bem boa noite querida agradecer a vocês principalmente ao Everton por esse mini curso eu gostei muito eu vou mandar o e-mail né pra poder receber os slides e as referências achei muito rico eu conhecia já alguns autores e autoras que você citou por causa de uma professora da Uneb Alexandra Gomes e ela é especialista nessa área de literatura africana mas alguns outros eu não conhecia então já agradeço quando você enviar as referências eu gostaria de só pontuar só algumas coisas que eu achei interessante no seu curso né no início você falou disso falou de uma obra que eu não conseguia anotar o nome que tratava do uso da língua do opressor né como instrumento de luta e de resistência e aí eu lembrei de um de um trecho de uma peça de Shakespeare né a tempestade em que o Caliban ele tem uma fala referente a isso né dizendo que ele foi obrigado a aprender a língua né do opressor e aí ele usa isso pra praguejar né pra xingar então eu acho que aí Shakespeare tava mostrando o medo o medo do colonizador né dos colonizados se revoltarem é isso eu acho que é uma coisa muito muito emblemática agora né século XX a Bell Hooks ela fala do uso da língua do opressor como forma de se defender ela fala de uma forma mais amorosa né então acho que a gente nós que somos professores engajados nessa questão da educação decolonial né antirracista é importante que a gente leia Bell Hooks principalmente olhares negros e ensinando a transgredir acho que são dois livros essenciais pra nós professores de inglês que temos essa preocupação é em alguns momentos é no início principalmente eu achei que você usou o termo escravo escravizado assim como se fossem quase sinônimos isso me incomodou um pouquinho porque tem um peso né quando a gente fala que foi ou que é escravo ou que foi escravo parece que é uma característica da pessoa né e a gente falar que foi escravizado acho que fica mais claro esse processo de submeter um ser humano a essas condições tão cruéis né então acho que seria importante né colocar observar isso né o uso do termo escravizado é muito importante né e dar uma uma nova não nova mas uma uma perspectiva mais humanizada né pra essas pessoas que foram submetidas a esse sistema é isso também de dar voz né de ser silenciado na verdade os movimentos né das pessoas negras desde da colonização são muitos né não foi a gente não foi não aceitou tudo de forma tão pacífica né como às vezes os livros fazem parecer então a questão de dar escuta né ter uma escuta ativa e sensível eu acho que é melhor do que falar esse filho da voz a voz a gente sempre teve né e a gente sempre gritou a gente é ignorado né mas não 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 é que a gente não tem voz a gente tem voz né eu acho essa questão de falar de dar a voz é um pouco problemática mas só esses pontos assim que me incomodaram um pouquinho eu queria falar e gostei muito do final quando você falou de tirar esses óculos né eurocentrados e olhar para o Atlântico né perceber que tem outras formas de expressão né do continente africano né como um todo e dar eu achei que você no final ampliou né saiu da literatura nigeriana e falou né de forma a ampliar o ensino de língua inglesa nessa nessa questão eu vou aproveitar aqui que tem vários professores de inglês e vou anunciar né tem um livro que vai ser lançado agora em novembro final de novembro mais ou menos pela Edufiba que é o trabalho de uma professora chamada Joelma Santos e é um livro com atividades afrocentradas né e antirracistas então é voltado para o ensino de língua inglesa então aí para quem se interessar pode anotar meu e-mail que eu quando lançar eu posso divulgar né eu posso falar com todo mundo e quem tiver interesse dá uma olhada no livro que está bem bonito tá o meu nome é o meu e-mail é marielle com i e um l só ponto pereira arroba gmail ponto com aí quem tiver interesse pode entrar em contato comigo que assim que lançar eu mando as informações e tal tá bom acho que deixa eu assistir mais alguma coisa ah na primeira aula é a professora Elisabeth falou que as aulas seriam postadas no canal mas eu não eu não consegui encontrar qual o canal que o curso vai ser é postado a primeira aula não está ainda disponível no canal porque a gente vai disponibilizar as duas simultaneamente né é arroba literatura puc sp arroba literatura literatura puc sp ah desculpa querida br eu estou no modo assim br literatura puc br você pedindo no youtube literatura puc já sai lá no nosso canal e a gente tem as playlists né e aí tem uma playlist de cursos o nosso vai vai estar ali nós temos ali muitos muito material né lives congressos jornadas é um é um canal bastante bastante ativo tá bom obrigada Marielle pelas suas observações e especialmente por essa indicação de leitura vamos ficar atentos sim verdade obrigado Marielle eu vou falar rapidinho que eu acho que tem mais alguns querendo falar né professora por causa do horário é obrigado Marielle com certeza a Bel Rux né principalmente quando a gente lê pedagogia né transgredino transgressora a gente vê a importância também né assim da influência do Paulo Freire a gente fica até orgulhoso né como brasileiro patrono também nosso que tão negado né nos tempos pra cá então realmente é uma obra assim nossa um espetáculo e sobre o termo né escravo escravizado com certeza tem diferença né isso sem dúvida nenhuma ainda mais num curso como esse né e aí a gente vê a importância né do professor estar preparado em sala porque muitos documentos muitos né o próprio gênero é narrativa de escravo não é narrativa de escravizado né então aí a importância do professor olha por mais que esteja narrativa de escravo a gente não usa mais esse termo né é melhor usar escravizado porque não é uma condição e tal mas eu achei assim muito bom você ter falado porque isso é uma forma da gente se conscientizar né todos porque é a importância do papel do professor né nessas nas tantas questões raciais né e esse livro que você disse por favor nos mande mesmo porque nós precisamos de atividades né nesse âmbito porque muitos professores não tem essa formação né eu não tive eu tenho buscado né tô ainda no início e a gente vai buscando porque né talvez não seja tão interessante né nunca foi tão interessante ensinar isso ao professor eu acho né e agora a gente vê que né as coisas estão aí e os alunos estão cada vez mais pra frente né com tecnologia com tudo conhecendo de movimentos que a gente que a gente não conhecia tendo tanto acesso que é importantíssimo a mediação do professor não dá pra jogar um tablet um celular um computador falar que a aula é remota que o aluno vai aprender porque não vai né a gente já viu dois anos de pandemia mas obrigado mesmo pelos seus apontamentos tá marcadinho aqui o seu e-mail também e se você não conseguiu anotar meu e-mail eu coloco depois aqui no slide que aí aparece certinho tá bom obrigado viu querida Cristiane Oi oi boa noite novamente eu só queria dizer eu não sou professora de inglês acho que a maioria é vocês estão me ouvindo? sim então eu quero dizer que eu fiquei encantada assim eu aprendi muito eu acho que apareceu um aluno ouvindo ouvindo histórias eu fiquei muito encantada e essa coisa né parece o Tostines né vem demais porque é frescinha é frescinha porque vem demais mas é o inglês pelo diés da literatura nigeriana ou é o contrário porque acho que uma coisa ali linka muito com a outra o interesse do inglês se você fica interessado pela literatura e você busca o inglês ou ao contrário também se faz eu acho que para o aluno para mim acho que se fez muito importante eu fiquei muito interessada eu sempre eu conheço o Everton convivo com ele um pouco e eu falo dessa minha dificuldade com o inglês e aí você vê o quanto é importante a gente se apropriar de uma língua que de repente vai te trazer muita, muita, muita coisa rica que você desconhece então era só agradecer e já são nove e pouco né era para acabar as nove não vou me alongar aqui dizer boa noite e muita gratidão aí pela iniciativa pelo projeto de vocês tá bom? era isso obrigado minha querida pela presença a gente agradece muito muito bom obrigado Cristiane pelo carinho pessoal alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra eu só vou deixar aqui projetado professora rapidinho para quem não conseguiu anotar isso vai projetando enquanto isso eu vou reafirmar a necessidade de ir até o site onde vocês fizeram a inscrição e assinar a lista de presença por favor tá? mas qualquer questão relacionada ao certificado qualquer dúvida pode escrever também para mim elis com z cardoso com s arroba terra ponto com ponto br que a gente providencia o que tiver faltando não se aveste não que a gente manda o certificado num prazo de 30 dias tá bom? não provavelmente não é algo que a gente vai mandar a semana que vem mas em 30 dias vocês receberão sem o certificado qualquer problema vocês podem falar comigo diga Amélia 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 se levantou Oi professora eu estou com dúvidas sobre a assinatura da lista de presença você você tem acesso aqui no chat Amélia não? sim tem? não não estou conseguindo acessar o chat pelo computador a propósito agradecer o curso foi muito lindo eu vou assistir de novo que bom que bom que bom que fez sentido muito lindo olha então no site onde fez a inscrição que é inscrição pós lclpucsp.orgpress.com no próprio no chat aqui já tem esse tem a tem o link tá tá bom então e aí e aí lá embaixo você vai descendo vai descendo embaixo do texto de apresentação do nosso mini curso você vai encontrar o link da lista de presença tá bom tá tá obrigada nós vamos deixar disponível lá ainda essa noite tá quem não fez ainda faz com calma daqui a pouco amanhã cedo tá bom a gente vai tirar isso do ar mais pra frente tá e Amélia se você continuar tendo alguma dificuldade me fala me escreve um e-mail que eu mando o link pra você tá bom ah está bom obrigada sem certificar o problema não vai ser certificado gente a nossa intenção aqui é abrir mesmo o debate transferir conhecimento com a democracia com afeto e e e certificado que é importante né nós precisamos todos certificar as nossas atividades os nossos currículos látis eu entendo essa essa necessidade e queremos estamos sempre atentos em colaborar e organizar isso agradeço agradeço a presença de vocês me desculpo mais uma vez por essa por essa não uma certa dificuldade aqui com o Teams né porque a nossa ideia inicial era o Zoom mas com tantos eventos acontecendo no programa precisamos vir para o Teams da minha opinião funcionou bem pudemos ouvir o mini curso confortavelmente o Everton foi muito generoso há tanto a ser dito né Everton a gente nesse espaço precisa fazer recortes precisa às vezes se apressar na fala e tantas coisas importantes tantas leituras né que eu sei que se tem tantas tantas abordagens que eu sei do seu do seu compromisso acabam ficando um pouco atropeladas aí no caminho mas eu quero te te garantir quero garantir para você que foi um mini curso muito muito bom de muito aprendizado e a gente pôde conhecer e verificar e se encantar o seu compromisso o seu compromisso com a educação antirracista o seu compromisso com a divulgação com a literatura de qualidade viu isso ficou muito claro para todos nós e eu te agradeço muito por essa oportunidade teremos outras né já de antemão convido todos para o nosso nossa primeira jornada de literatura de ancestralidade negra que vai acontecer dia 5 de dezembro online logo logo a programação disponível e vai ser sempre é sempre muito bom recebê-los aqui com a gente na PUC São Paulo um beijo grande para vocês todos em especial para você Everton muito obrigada obrigada professora obrigada a todos você sempre nos guiando né de uma forma tão maravilhosa tem aqui outros alunos da PUC do nosso grupo de pesquisa então é um prazer sempre né aprender tanto com você com os colegas a todos que estiveram aqui conosco nesses dois dias com paciência né trocando por isso que eu disse que no finalzinho eu queria ouvir vocês porque às vezes a gente fala 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 né mas é tão gostoso quando a gente escuta relatos porque isso vai juntando isso vai mesclando com o que nós somos e vai construindo né então muito obrigado mesmo aos professores que eu conheço que eu não conheço que vieram aqui de uma forma tão generosa apreciar e aproveitem que lá no canal do programa como a professora disse tem muitos webinários cursos que vocês podem né escolher à vontade muitas temáticas então muito obrigado Bete gratidão mais uma vez e a todos e bom estamos juntos um beijo beijo Ana bom ter você com a gente obrigada obrigada Nath pelo apoio e a companhia também pela participação viu imagina eu que agradeço também parabéns pelo mini curso Everton obrigado gratidão Nath por nos socorrer aí e Obrigado.